Então, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um evento do Fórum de CNT, com o tema hoje doença renal crônica, como desativar esta bomba relógio. Os nossos principais objetivos, entender os riscos em nível pessoal e populacional do diagnóstico tardio da doença renal crônica, além daquele relativo à sustentabilidade do sistema de saúde, identificar desafios e conhecer recomendações, PCDTs e programas efetivos para prevenir, rastrear, diagnosticar e tratar oportunamente essa perigosa doença, reduzindo a necessidade de hemodiálise, transplantes e mortes prematuras. Engajar os setores público, privado e terceiro setor, com destaque aquelas instituições de diabetes, hipertensão e outros fatores de risco para doença renal crônica, para esforços intersetoriais que permitam reduzir custos e preservar vidas de pessoas com doença renal crônica e pessoas em risco de desenvolvê-la. Eu agradeço a todos pela participação, vamos lembrar que podem fazer seus comentários pelo chat, aqueles que estão ao vivo pelo YouTube, façam seus comentários e perguntas pelos comentários, que as perguntas chegarão até nós, e quem está aqui na plataforma podem utilizar o Q&A para suas perguntas.